É para mim uma satisfação muito grande estar aqui. Eu sou embaixador do Brasil no Paquistão. Também sou embaixador não-residente no Afeganistão e no Tajiquistão. E é a primeira vez que estou aqui. Eu estou realmente muito impressionado em vários sentidos. É claro que a beleza das instalações é fora de série. É o bom gosto em todos os detalhes. A igreja é uma das mais belas que eu tenho visto como arquitetura religiosa moderna no Brasil. Tive também o privilégio de conhecer a biblioteca. Mas o que mais impressiona é o que está por dentro das pessoas. É o clima que as pessoas transmitem. Um clima de muita alegria. Um clima de uma espiritualidade muito sincera. A missa que eu assisti essa manhã é uma das missas mais bonitas que eu tenho assistido. Certamente em muitos anos. O coro dos alunos, que nem é o coro oficial dos arautos, é de uma qualidade extraordinária. A homilia foi uma homilia muito bonita. Tudo extremamente bem organizado. Nós percebemos uma disciplina nos menores detalhes. Mas nós percebemos como as pessoas estão felizes. Tanto os pais presentes aqui, como os alunos, como os padres. Todos com uma atmosfera muito bem integrada. De maneira que... E também menciono aqui os estudantes estrangeiros. Porque dão uma ideia de colegialidade muito grande. Uma atmosfera muito bela. Uma universalidade. E merece todos os elogios. De maneira que eu deixo aqui uma palavra de gratidão. Por tudo que vocês construíram. E uma palavra de esperança. Por tudo que os arautos poderão ainda construir. Pelo Brasil e pela espiritualidade humana em geral. Muito obrigado.